Fala, cabecinha pensante, galerinha Trunks, DP aqui, como é que vocês estão? Começamos mais um bloco de aula, tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que você aí de casa não tá perdendo tempo e tá fazendo as nossas atividades, então pra ficar muito bom, corre pra nossa aula, que daqui a pouco eu tô de volta. Olá alunos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estou aqui pra dar início à próxima aula de basquetebol. Vamos começar como eu sempre faço na primeira etapa da minha aula, que é um alongamento. Lembrando que nós estamos indo pra sexta aula. Deixa a bola no chão, relaxou os braços, relaxou o cotovelo, relaxou a cabeça, pegou no joelho, deu uma relaxadinha pro lado direito, uma relaxadinha pro lado esquerdo, girou o pé pra direita, pra esquerda, pra esquerda, relaxou a perna, relaxou os braços e estamos preparados pra iniciar, reiniciar com o nosso basquetebol. Ok? Lembra que na aula anterior nós demos uma paradinha nos passes. Então eu vou começar a aula hoje dando continuidade na aula anterior, que é o fundamento passe. Ok? Então relembrando, eu falei que tinha os passes tradicionais, era o peito, passe ombro, passe quicado ou picado e o passe por cima. Eu passei dois, agora eu vou estar dando início ao passe ombro. O passe ombro, ele é chamado também de passe lateral, tá? Eu começo lateralmente pegando o meu ombro e jogando a bola pro meu colega. Esse passe ele é muito usado, tanto frontalmente, tá? Como diagonal, tá? Diagonal, nunca lateral. Porque se eu for usar o passe lateral ombro, eu vou ter que deslocar, fazer um deslocamento com o meu corpo. Ok? Então, lembrando, passe ombro, como o Próximo diz, ombro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a bola, lembra da empunhadura, e vir a bola próximo ao meu ombro direito, soltar a bola pro meu colega. Ok? Voltei. Agora o meu colega está na minha frente. Eu vou pegar, soltar a bola para a frente. Meu colega deslocou e foi para a minha diagonal. Eu vou pegar, diagonal. Professor, eu sou canhoto, eu tenho mais facilidade de fazer esse passe com a minha mão canhota. Sem problema. Giro pra minha esquerda, faço o passe. Ok? E viro para a diagonal, passe ombro. Ok? Lembra que eu fiz alguns movimentos na aula anterior? Rodando a bola na minha cabeça, na minha perna, no meu tronco. Então, esse passe ombro não vai ser diferente. Eu vou girar a bola na minha cintura. Ok? E vou parar, passe ombro. Tá? Então, eu vou começar girando a bola, cintura. Estou fazendo devagar. Passe ombro. Ok? Girei para o outro lado, cintura, passe ombro. Ok? Girei para o outro lado, cintura, passe ombro. Ok? Então, já fizemos na aula anterior, passe alto, por cima da cabeça, passe peito. Agora, passe ombro. Ok? E agora o passe picado ou picado. Esse passe, menino, é aconselhável que você, na hora de fazê-lo, você esteja jogando a bola entre o meio que você está e o seu colega. Então, imagine que o seu colega está, matemática agora, hein? Imagine que o seu colega está a três metros. Tá? Mais ou menos três passes. Você vai imaginar, pegar a metade, quicar a bola, essa bola vai até o seu colega. Então, meu colega está a três passos de mim. Eu vou imaginar que está mais ou menos um metro e meio, passe à frente, quiquei a bola, a bola com certeza vai até o seu colega. Esse passe, menino, ele sai do peito, chão, colega. Ok? Peito, chão, colega. Qual é o nome dele? Quicado. Por quê? Porque ele quica a bola no chão e vai até o seu colega. Passe picado, porque ele dá um pique no chão, vai até o seu colega. Ok? Então, lembra da manopra que eu fiz na primeira aula? Vamos fazer ela. Vamos fazer o oito, parar a bola, passe picado. Tá? Então, lembra. Perna direita, perna esquerda. Pernas semi-flexionadas. Pernas semi-flexionadas. Vou fazer o oito, parar, passe picado. Ok? Então, ó, passei na perna direita, peguei por baixo, peguei por baixo, passei na esquerda, passe picado. Bateu no chão, até o colega. Ok? Passei na esquerda, direita, chão, até o colega. Ok? Direita, esquerda, chão, colega. Esquerda, direita, chão, colega. Esse é o passo picado. E com isso, finalizamos a nossa sexta aula de basquete. Espero que vocês tenham gostado. Pratique atividade física. Não fique muito tempo parado. Ok? Pratique atividade física. E até a próxima aula. Que bacana! Tenho certeza que você gostou da aula, né? Esses nossos professores arrasam, né? Mas agora, moçadinha, eu preciso falar sério com você. Está no encerramento do nosso bimestre. É muito importante que vocês que estão em casa, devolvam os cadernos da nossa avaliação, porque é através dele que a gente vai avaliar e lançar as notas de vocês. Então, não perca tempo, se dediquem, façam as aulas, respondam todo o nosso conteúdo. Se você não está conseguindo acompanhar as nossas aulas aqui para a TV, pode ir lá na sua escola, na sua unidade escolar, pegue a nossa apostila, entre em contato pelo WhatsApp com o seu professor regente, porque todas as nossas escolas já tem um grupo do WhatsApp. Se você ainda não está nesse grupo, pede a mamãe e o papai para entrar no grupo e colocar você lá, porque lá você vai ter conteúdos exclusivos, você vai ter um acesso direto à nossa comunidade escolar, seu professor regente, todos os seus professores das disciplinas básicas, e com a gestão também, diretor, orientador, coordenador, tudo isso está à sua disposição. Se você precisa de mais material ainda, passa lá, pega a apostila, converse com o nosso gestor para que ele te dê todo o suporte que, de repente, aqui na aula você não está tendo. Então, é muito importante, recadinho dado, façam as atividades, devolvam o gabarito para os seus professores, porque é através dele que nós vamos dar um 10 para você. Muito obrigado e até a nossa próxima aula!